Bem, pessoal, hoje a gente vai falar sobre a ansiedade. Esse é um assunto que me toca bastante porque eu conheço bastante gente, colegas, familiares que sofrem desse transtorno de ansiedade. É sempre bom a gente conhecer mais sobre o tema, sobre o assunto, qual que é a visão espírita, como que o espiritismo pode ajudar no tratamento ou na ajuda desse transtorno da ansiedade que aflige tantas pessoas no mundo, principalmente nesse momento de incerteza. A gente sabe que aumentou o número de doenças mentais nesses últimos anos, no último ano, ano e meio, por conta da pandemia. É importante a gente tentar aqui reconhecer, sem fazer diagnóstico, eu não sou médica, não vim aqui com o papel de diagnosticar ninguém, pelo contrário, dar auxílios espirituais. Como o espiritismo pode ajudar na ansiedade? Como que a gente pode usar essas ferramentas e o conhecimento espírita para a gente ter uma vida mais serena e mais calma? Então, de novo, não vou diagnosticar, eu não quero que ninguém saia daqui achando que tem ansiedade, não vou receitar nenhum medicamento, apenas medicamento talvez espiritual, se a gente puder chamar assim. Aliás, eu não queria nem colocar aqui, não queria nem colocar sintomas da ansiedade para ninguém sair daqui achando que é ansioso, que tem algum tipo de ansiedade. Bom, vamos lá. E eu vou começar a palestra de hoje, então, com essa recomendação de Pedro, que a Miltz acabou de ler, ela acabou de ler essa passagem do Pão Nosso, capítulo 8, que é intitulado Ansiedades, e aí a mensagem começa com essa passagem que está em Pedro, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quem que é ele? De quem que Pedro está falando aqui? Deixa eu só ajeitar a minha tela, que está ruim do jeito que está. Jesus? É Deus, né? Deus, a gente lança para ele todas as nossas inquietações, todas as nossas preocupações. Essa é a recomendação de Pedro. E quando ele fala lança, quando a gente lança algo, a gente está mirando, não é que a gente está jogando e quem pegar, pegou. Não, a gente direciona essas preocupações, essas ansiedades a Deus, porque ele cuida de nós. Nós somos filhos de Deus. Deus cuida de todos nós. Então, que a gente possa lançar essas preocupações até ele. Então, é um exercício de fé, é um exercício de paciência, é um exercício de humildade, é um exercício de perseverança. É fácil? Não, não é fácil. Estou dizendo aqui que eu não tenho ansiedade, estava falando aqui para a Adriana, né? Entrei para... Fui me conectar aqui para dar palestra, entrei dez minutinhos antes, ninguém me autorizava para entrar, daí já com ansiedade, já começou a tocar aqui, saí, desconectei, entrei como host da... Entrei com a senha do Jazz, porque já estava aqui ansiosa, achando que ia atrasar, né? Então, eu já estava pensando no futuro, lá na frente, a preocupação, o que podia estar errado, se alguém não conectasse, se alguém não entrasse para... não me autorizasse, se eu podia ter um pouquinho mais de paciência e esperar alguém me autorizar a entrar. Mas é aí, é a confiança no divino. Então, fala desse cuidado, então, que Deus tem para todos nós. E, afinal, né? O que é ansiedade? Será que nós sofremos dela? Será que temos um pouco de ansiedade? Será que ter ansiedade, ser ansioso é bom? Até que ponto que é bom? Até que ponto que começa a atrapalhar? Então, a ansiedade é uma preocupação excessiva de algo que pode acontecer, que está prestes a acontecer, e que talvez nunca nem vai acontecer. Então, é aquela pessoa que está lá na frente, já pensando de todas as possibilidades do futuro, né? Então, nesse pequeno exemplo que eu dei agora no início, o que eu estava pensando? Pô, eu preciso entrar para dar palestra? Então, eu entrei aqui dez minutos antes, mas ninguém está entrando. O que pode acontecer? Pode ser que ninguém entre e não me autorize e atrasar a palestra, mas não pode atrasar a palestra, porque tem outras pessoas que vão ficar me esperando. Então, esse medo do que o futuro, ou que a incerteza possa trazer, essa insegurança. Mas é uma preocupação excessiva. É natural que a gente tenha um pouco de expectativa, um pouco de preocupação. É natural que temos isso, né? Se a gente não tivesse, a gente não consegue se preparar para o futuro. O transtorno, então, da ansiedade vai quando já começa a atrapalhar no nosso dia a dia. Quando a nossa mente não para de pensar nas possíveis possibilidades de cada decisão que a gente vai tomar, de cada passo que a gente vai tomar. Então, nossa mente está lá na frente, né? Essa preocupação excessiva de algo que pode vir a acontecer, que está prestes a acontecer, que talvez nem aconteça. Então, vamos lá. Então, é a preocupação, é o medo, mas é o medo excessivo, a preocupação descontrolada de tudo, a expectativa demasiada, o excesso de futuro. Eu ouvi uma psicóloga falando sobre isso, que é o excesso do futuro. Então, se é o excesso do futuro, eu não vivo o momento, porque eu estou sempre na expectativa de que algo vai acontecer. Eu estou lá na frente, a minha mente está lá na frente. Não vivo o agora, né? Parece que eu não foco. E o que acontece com a nossa cabeça? Ela não para, né? Porque o futuro sempre vai existir, né? Então, se a gente sempre está pensando lá para frente, a gente não vive esse momento, a nossa cabeça não para, né? A dúvida constante, né? A incerteza, principalmente, em momentos de incerteza, essa dúvida, o que vai acontecer? Mas e agora? O que eu faço? Quais são os próximos passos? O que pode acontecer se isso... Se eu encontrar essa dificuldade? Se isso der errado? Normalmente, é sempre a expectativa de que algo errado vai acontecer, né? Uma antecipação das coisas erradas que poderão acontecer. E aí, quando não é controlada, quando esses medos, essas preocupações, expectativas, excesso do futuro, as dúvidas, a antecipação, quando não é controlada, ela pode gerar doenças que vão afetar o nosso corpo físico, a nossa mente. então, essa... Essa... Esse querer pensar, antecipar as coisas, né? Querer sempre estar um passo à frente, querer sempre antecipar coisas que podem vir a acontecer. E aí, quando a gente... E essa pessoa ansiosa, muitas vezes, vai viajar, por exemplo, né? Tá programada de viajar, muitas vezes, ela só pensa nas dificuldades de que pode acontecer. Ah, porque o avião pode atrasar, mas se atrasar, vai acontecer isso, aí eu não vou conseguir pegar a conexão, mas não entra nem no avião. A viagem é daqui a um mês. Tá pensando nessas possíveis dificuldades que vai encontrar. Ai, a minha mala pode extraviar? Pode, pode extraviar, mas pode também não extraviar. Então, normalmente, é esse que vai pensar nas dificuldades que vai encontrar. E aí, o que acontece? Muitas vezes, esse paralisa, esse medo, essa antecipação, essa expectativa ou a antecipação das dificuldades que vai encontrar, vai paralisar esse indivíduo. E Emmanuel, nessa mensagem que a Mirthes acabou de ler, né, no Pão Nosso, ele diz que as ansiedades armam muitos crimes, né, porque como tá lá no futuro, vai encontrar várias coisas difíceis e erradas que podem acontecer. E jamais edificam algo de útil na Terra. Por quê? Se a gente tá pensando lá na frente, a gente não consegue viver o momento agora. Então, a gente não cria nada de útil. e aqui, assim, a gente, não estou não estou no papel que de julgar ninguém e se alguém tem, acha que tem ansiedade ou tem diagnosticado isso, aqui a gente tá colocando a visão espírita e tentar trazer, tentaremos trazer aqui como o espiritismo pode ajudar, então, passar por esse por esse momento de ansiedade, né? invariavelmente, ele continua, né? No texto, invariavelmente, o homem precipitado conta com todas as probabilidades contra si. Então, como ele tá antecipando várias dificuldades, então, ele já pensa quais são as possíveis coisas que podem acontecer contra ele. E aí, Rossandro, ele até tava assistindo uma palestra dele e ele fala, né? Mas não é o que acontece com a gente. A gente, todo mundo passa por dificuldades. Tem inúmeras situações que podem acontecer com a gente, realmente, mas é como reagimos diante delas. Essa reação diante dessas dificuldades pode ser que gere ou não um transtorno de ansiedade em cada um de nós. E Emmanuel continua, indubitável que as paisagens se modificarão incessantemente, compelindo-nos a enfrentar surpresas desagradáveis. Então, cada passo que a gente dá na nossa vida, cada escolha que a gente faz nas nossas vidas, a gente vai mudando o rumo dela, né? E aí, de acordo com, decorrente de nossa atitude inadequada, compelindo-nos a enfrentar surpresas desagradáveis decorrente da nossa atitude inadequada. Então, se a nossa atitude é inadequada, a gente vai enfrentar, então, surpresas desagradáveis, na alegria ou na dor. Contudo, representa impositivo da lei a nossa obrigação de prosseguir diariamente na direção do bem. como é o nosso papel, é a nossa obrigação continuar prosseguindo na direção do bem. E aí, como que a gente tá, então, conduzindo a nossa vida diante de cada experiência que a gente tem? Qual que é a nossa reação diante das dificuldades? Como que a gente tá enfrentando essas surpresas que nos vem? Então, de novo, né? não é o que acontece com nós, não é qual a dificuldade que a gente enfrenta, mas como que a gente tá reagindo? E o espiritismo vai nos auxiliar e vai nos dar uma luz a ajudar a entender qual a melhor maneira de enfrentar essas dificuldades, de ver o obstáculo não mais como um sofrimento, mas como uma oportunidade de aprendizado, como uma oportunidade de progredir. E quando a gente entende isso, mas entende assim realmente, porque eu não tô dizendo aqui que os espíritas não vão sofrer de ansiedade, mas aquele que realmente vive, que é aquele que realmente entendeu e vivencia, tem as experiências do espiritismo na sua vida, dificilmente vai sofrer desse tormento da ansiedade. É uma patologia, uma doença muito atual, a ansiedade, o transtorno da ansiedade. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país que tem o maior número de ansiosos do mundo e a doença atinge mais ou menos 9,3% da população brasileira, isso quer dizer que mais ou menos de cada 10 pessoas, uma sofre desse transtorno. É bastante gente, né? Então, pelo menos a gente conhece, a gente deve conhecer pessoas que sofrem de ansiedade. No mundo, essa estimativa é de 284 milhões de pessoas e a ansiedade, ela pode ser causada por vários fatores. Tem o fator genético que está dentro de nós, que a gente pode ter uma maior tendência para ter a ansiedade. Tem os fatores comportamentais, como eu disse já, como que a gente reage e enfrenta algumas situações e é aí que a gente vai tentar encaixar a doutrina espírita para tentar reagir a determinadas situações com muita calma, com muita resignação, com muita fé e paciência que vai nos ajudar a nos acalmar a tentar e vai nos ajudar a superar essa doença, né? É uma doença e se a gente não vê como uma doença, a gente não trata e não sou eu que estou falando, são médicos, né? Então, é uma patologia, por muito tempo sofreram-se, Sofrem-se, acho que ainda sofrem, pessoas sofrem muito preconceito achando que é frescura e como a ansiedade traz no ser, a pessoa que tem ansiedade tem diversos sintomas, irritabilidade, mudança de humor, fica desanimado e aí muitas vezes a gente vê aquela pessoa mal-humorada, aquela pessoa irritada, deixa ele de lado, é frescura e quando a gente não tirar esse preconceito de lado e entender que é uma doença, a gente não encontra uma solução, né? Então, o diagnóstico deve ser assim, feito por um médico tratar dos sintomas físicos através de remédios. E outra coisa, A sociedade acelerada que a gente vive hoje faz com que ajude o crescimento da ansiedade, então a gente tá sempre, a gente tá conectado, né? O tempo todo, a gente resolve pipinos, vários pipinos na palma da mão, né? Precisei hoje agendar um, um, pra concentrar meu carro, já peguei meu celular, agendei meia hora depois, lembrei que eu não podia, fui lá, cancelei, e é tudo muito rápido, aí, né? Eu recebo uma mensagem aqui no WhatsApp, dei uma pessoa me chamando não sei aonde, recebo um e-mail, e é muito acelerado, e o cérebro não consegue processar tanta, tanta informação, né? Ele vai falhar o momento, principalmente, porque muita gente, o que acontece? Vai dormir, o celular ligado do lado, vai dormir, não desliga o computador, não desliga a televisão, né? Se não desliga nada, a cabeça continua funcionando, e aí a mente não relaxa, né? E o cérebro continua trabalhando, mas ele precisa descansar, né? Nós precisamos do descanso, nós precisamos repor a nossa energia, e aí vai ter um momento que vai falhar, e aí tudo isso vai, vai gerar ansiedade, porque daí a gente não dá conta de tudo, e não conseguimos mesmo dar conta de tudo isso. E como que a gente consegue reconhecer? Aqui, ai, fiquei pensando, será que eu ponho algumas, alguns sintomas, eu não coloco, daqui a pouco todo mundo vai sair daqui achando que tem ansiedade, e lembrando que é um leque, né? Eu não posso falar que, ai, eu tenho um dos sintomas, ai, eu tenho ansiedade, não, não é isso. Mas, aqui é pra tentar ajudar, não quero que ninguém faça o autodiagnóstico, mas, refletir, né? Como que a gente tá encarando a vida, como que a gente tá reagindo diante a certas incertezas, ou diante ao futuro. Então, e se for necessário, procurar ajuda, ajuda médica, terapia, ajuda de uma amiga, um familiar, do centro espírita, então, sempre importante ter ajuda médica e ajuda espiritual. Então, a baixa autoestima faz parte, então, daquele que tem o transtorno da ansiedade, ver o futuro como o momento mais importante, não vive o momento presente, então, sempre tá lá na frente, né? Tentando adivinhar todas as possibilidades do momento. projeta-se no futuro e de maneira trágica, desagradável. E aí, o que que é isso? Falta de confiança em si, falta de confiança nos outros, falta de confiança em Deus. E é ansioso, então, né? Essa é a parte que eu já disse, né? Não consegue viver o presente, sempre tá na expectativa de que algo vai acontecer, normalmente algo de errado. Deseja, antecipar tudo que imagina ser importante, né? Então, já vai deixando tudo pronto porque alguma coisa pode acontecer. Tem sensação de mal físico mesmo, né? A pessoa que tem o transtorno de ansiedade tem os sintomas físicos e psíquicos diante de qualquer situação de incerteza. Ele vai ser irritado, vai ficar abatido ou vai ficar elétrico, vai, o coração vai acelerar, pode ficar choroso, desanimado, desesperado. Então, cada, cada um vai ter uma, vai ter um mal-estar diferente, pode ter até todos, né? Então, como eu, né, o exemplo que eu disse, né? O pessoal vai viajar, já antecipa um possível acidente, a mala que vai extraviar, na dificuldade que vai encontrar no local que vai conhecer, né? E muitas vezes, assim, não consegue nem viajar, porque o medo vai paralisar, porque são tantas as dificuldades que realmente, né, é melhor ficar em casa. A minha irmã, ela tem ansiedade, né? Ela, eu tava falando com ela, ela, não, pode dar o meu exemplo na palestra. Então, tô aqui dizendo com a autorização dela, e ela tava dizendo que, se ela tem um compromisso, às 11 da manhã, por exemplo, ela não consegue fazer mais nada até às 11 da manhã, com a preocupação de que, talvez, ela possa dar alguma coisa de errada, que ela não consiga ir pro compromisso dela das 11 da manhã. Mas imagina, você tá no trabalho, como que você vai ficar pensando nas possibilidades que podem dar errada? Então, é um confronto, é um, é difícil, né, lidar com tudo isso, porque atinge o trabalho, atinge a família, atinge o ciclo, o ciclo de amigos, você tá no trabalho, mas pensando que você tem um compromisso às 11 da manhã, então, você tem que tomar cuidado no que que vai fazer, porque eu não posso atrasar. Claro que a gente precisa se preocupar, né, a gente não quer chegar atrasada no compromisso, a gente não quer perder, mas que isso paralisa, ela diz que ela não consegue fazer mais nada até que o compromisso venha. Ela é diagnosticada, ela faz tratamento, faz terapia, e eu vejo como a terapia, como a atividade física ajuda também, então, tudo isso faz parte do tratamento, né, do transtorno de ansiedade. E ela teve, uma época ela teve pânico, daí ela diz, né, que ela não sabe se ela é ansiosa porque ela tem pânico ou se ela tem pânico porque é ansiosa. Então, mas acho que não interessa muito saber, mas ela fica sempre nesse questionamento. Então, a expectativa é natural, um trabalho novo, uma viagem, uma mudança, casamento, pra quem organizou um casamento, tem gente que passa o ano inteiro pagando um casamento, a gente fica numa expectativa, numa ansiedade de como vai ser esse dia tão especial pro casal. É natural. A gente tá reformando aqui e a gente começou segunda-feira passada, não, quarta-feira, a quarta-feira que passou. E aí, no primeiro dia da reforma, meu marido, meu marido e eu, né, nós ficamos o tempo todo lá observando. Então, meu marido entrava numa reunião e saía. E ele falava, ai, tô muito ansiosa. quero ver o que tá acontecendo. Aí voltava, porque tinha uma outra reunião. Aí saía, terminou a reunião, saía pra ver como tava. E eu também, assim, um monte de coisa pra fazer em casa e aí eu toda hora lá pra ver o que tava acontecendo. É natural, né, é uma novidade, a gente nunca fez, a gente queria saber como tava acontecendo, mas foi aquele dia, né, agora tá tudo normal. Então, a gente não deixou que isso atrapalhasse a nossa vida, nem no trabalho, nem em casa, nem com as crianças, a gente tava numa expectativa natural. Mas aí, a ansiedade, ela já ultrapassa essa expectativa natural, ela já começa a causar um desconforto. Então, quando ele, se começa a trabalhar no trabalho, atrapalhar no trabalho, começa a atrapalhar em casa, começa a atrapalhar entre os amigos, alguma coisa tá estranha, será que eu não tô, né, sempre pensando adiante, né, e assim, quando a gente fala, parece que é fácil, né, parece que, que a gente vai reconhecer facilmente que a gente tem esse tipo de transtorno, mas não é fácil, e, e principalmente, né, a gente, não adianta a gente falar pra, pra aquele que tá passando por o, por essa dificuldade, ah, não, fica calmo, vai dar tudo certo, não adianta, né, talvez seja melhor fazer uma oração juntos, pedir pra respirar, fazer uma respiração, né, profunda, ou pra meditar, ou pra sair, pra caminhar, se é algo que já tá, né, ultrapassando o que é natural, precisa achar medidas, pra conseguir controlar, então não vai ser falar, é, fica calmo, vai dar tudo certo, não, precisa muito mais do que isso, aliás, se falar, fica calmo, deixa pra lá, só vai deixar a pessoa ainda mais irritada, né, eu tenho um, a história de um, de um pai de uma amiga, que ele também tem, tem o transtorno da ansiedade, e ele, em todo evento, né, qualquer evento importante, ele ficava irritadíssimo, antes, né, de ir pro evento, então ele se trocava, e ficava esperando o restante da família se arrumar, mas não é que simplesmente ele ficava esperando, ele ficava, num mau humor, tão grande, tão irritado, esperando, que afetava a família inteira, só que, essa minha colega contando, elas falavam, ah, você tá muito irritado, você tá muito mal-humorado, e nunca ligaram a ansiedade, depois de algum tempo, foram descobrir, que, que esse pai tem, tem um pouco de depressão, tem, é bipolar, e aí, com o tratamento ideal, com a, com, remédios, terapias, exercícios, oração, passe, tudo isso, ajudou a esse, indivíduo, a, a melhorar, e não quer dizer que ele também, ele vai ter os altos e baixos, mas não como era, antes, então, o que, ela chamava, você tá muito irritado, ah, você tá muito irritado, muito de um bom humor, era, na verdade, uma doença, que precisa ser tratada, de maneira ideal. E, Joana de Angelis, tem um livro, que fala sobre, ah, vários conflitos, né, e um deles, ah, é o conflito, é a ansiedade, e ela fala, né, a ausência, o livro é chamado, né, conflitos existenciais, e o capítulo 8, é sobre, a ansiedade, é a ausência da serenidade, para enfrentar os desafios, da existência, né, e a palavra-chave aqui, serenidade, a calma. Então, a ausência dessa serenidade, dessa calma, faz com que, o comportamento do indivíduo, se torne, doentio. Quando a gente perdeu, essa serenidade, quando a gente perdeu, essa calma, a gente fica doente, cheio de expectativas, normalmente, perturbadoras, gerando incapacidade, de ação equilibrada, a gente não acha, a paz interior, a gente não consegue agir, de maneira clara, e de desenvolvimento, dos valores éticos, morais, corretos. A ausência da serenidade, como que a gente faz, para alcançar, então, essa serenidade? E ela continua falando, estressando-se, com facilidade, né, é o caso do, do pai da, da minha colega, né, ele ficava irritado, estressava, a qualquer momento, a qualquer saída, que ia fazer, em razão da falta, de autoconfiança, e de harmonia interna, então, essa paz interna, num, num, num encontro. O paciente, tende a padecer, transtornos depressivos, quase sempre, de natureza bipolar, e graves ressonâncias, nos equipamentos, neuromiais. a gente precisa encontrar, aquela serenidade, que ela falou. E aí, para quem está fazendo, o estudo, do, do evangelho, às terças-feiras, quem não tiver, são todos, bem-vindos, de terça-feira, às, oito e meia, é o mesmo link, que a gente usa, para, para essa palestra, tem, o estudo do evangelho, e a gente está, exatamente, nesse capítulo, bem-aventurados, desafios. E o item 13, é no capítulo 5, o item 13, fala sobre a resignação. E ela, ela não, Kardec explica, né, o seguinte, que o homem, pode abrandar, ou aumentar, o amorgor, das suas provas, pela maneira, de encarar a vida. Então, todos nós, a gente está nesse mundo, de provas e expiações, e a gente encarnou nele, porque aí, a gente ainda tem que, ou pagar débitos, do passado, pagar débitos, do passado, e aprender, através, de provas e expiações. E aí, ele diz que a gente pode, ou aumentar, ou abrandar, essas dores. A certeza, de um futuro próximo, e mais feliz. Isso que o Espiritismo traz, essa certeza, de um futuro feliz, sustenta, ou sustenta, e encoraja. E, em vez de lamentar-se, ele agradece, ao céu, as dores, que o fazem avançar. Ele adquire, assim, uma calma, e uma resignação. Aí, a calma. Aí, a serenidade, que a gente estava procurando. Quando a gente tem a certeza, do futuro próximo, e mais feliz. Nós, sabemos que, um dia, a gente, é lei, divina, o progresso, né? Então, a gente sabe, que a gente só evolui, a gente não vai regredir. A gente evolui, a gente pode ficar um tempo estagnado, mas, a gente vai evoluir. Um dia, não seremos Espíritos superiores. E, e essa certeza, de que a gente, um dia, estará lá, com Jesus. Que a gente estará lá, experimentando, da felicidade completa. Traz uma calma, uma resignação. e a resignação, porque a gente aceita, essas provas, e essas expiações, porque a gente entende, de que elas estão, na nossa vida, para nos ajudar, a progredir. Então, a gente adquire, a calma, uma resignação, que são tão úteis, à saúde do corpo, como da alma. Lembrando, que o Espiritismo, também nos fala, que há doenças, as doenças, todas as doenças, a causa dela, está no Espírito. A ciência médica, é importantíssima, a gente precisa do médico, tratar do nosso corpo físico, para nos passar remédio, terapias, que essa doença, causa, no nosso corpo. Mas, se a gente não agir, na raiz mesmo, ela vai voltar. Seja nessa encarnação, ou na próxima. Por que a gente passa, por essas doenças? No caso, a ansiedade. Por que a gente passa? Por que a gente tem, a propensão, por passar, por essas doenças? Porque, a gente está espiando, alguma coisa do passado. Ou a gente está, ou é uma prova, porque a gente precisa, aprender algo novo. E aí, o que acontece? Quando a gente tem, as nossas vidas, as vidas anteriores, e dependendo, de como a gente, viveu lá, para trás, a gente deixa, a marca, do nosso perispírito. E quando a gente fez, algo de errado, no passado, essa marca, fica no nosso perispírito. e aí, na próxima encarnação, essa marca, que a gente deixou, no nosso perispírito, no nosso perispírito, ela pode vir através, da doença. E se a gente não tratar, essa causa, então, esse débito, que a gente trouxe lá, de trás, a gente não vai eliminar, essa doença. Então, mas, assim, como que a gente faz, né? Para, então, curar? Se eu não sei, o que eu fiz no passado? Se eu não sei, o que, o que causou essa marca, no meu perispírito? Como que eu faço, para tratar, da doença? Não interessa. A gente, o que a gente precisa fazer, é, amar o próximo, é fazer o bem, é saber respeitar, os nossos irmãos, é ser humilde, é aprender a, a, a perdoar, é lembrando, que o Allan Kardec, fala, né? Fora da caridade, não há salvação. Os espíritos superiores, eles ficam doentes? Não. Eles não precisam espiar, mais nada. Eles já repararam, tudo que tinham que reparar. Então, se a gente não, ah, tirar, a raiz do problema. Se a gente não curar a nossa alma, a gente não curar o nosso espírito, o problema vai voltar. Jona de Ângeles, de novo, né? No livro, Conflitos Resistenciais. Inquestionavelmente, todas as aflições, e todos os desapontamentos que aturdem o ser humano procedem-lhe, é o que a gente acabou de falar, do espírito, que é atacado aos conflitos que deveriam, que derivam das malogradas experiências corporais que não tratam, que não tratam. E aí, esse conhecimento, será que não ajuda a gente a enfrentar as dificuldades com mais serenidade? Sim, né? Desfilam em nossa comunidade social, olha que importante isso, desfilam em nossa comunidade social inúmeros indivíduos ansiosos que se negam ao reconhecimento do distúrbio que os atormenta. Então, muita gente tem, mas se negam que tem esse distúrbio. Procurando, então, onde que vai procurar solução? Através do álcool, do tabaco, drogas, o sexo desvairado, o que vai acontecer? Vai complicar mais ainda a insanidade emocional desse indivíduo. Ao invés de ajudar, tá achando que vai melhorar, mas não, complica ainda mais. então, reconhecimento da situação vai abrir a oportunidade para uma terapia de autoajuda e aí, pelo menos, ensejando receber o imediato apoio do especialista. Isso, Joana de Ângeles, falando, pessoal, conflitos existenciais. Como o espiritismo pode ajudar? Então, falamos, né, esse conhecimento do futuro, saber que a gente progride, sabendo que a felicidade nos espera, sabendo de que as dificuldades que a gente tem, as doenças que a gente passa, tudo que a gente tem na nossa vida é, é de fato, uma maneira pra gente procredir, a gente, a gente se acalma, a gente consegue de uma forma serena passar por tudo isso. E ainda, Joana de Ângeles, o sentido da vida inteligente é ascensorial, é subir, que se logra, que a gente conquista, então, através dos desafios existenciais que devem ser vencidos porquanto são carregados das heranças negativas que procedem das experiências anteriores malogradas e necessitam de ser corrigidas. Em razão disso, esses desafios apresentam como conflitos perturbadores que enfermam desorientam e empurram para situações dolorosas quando não direcionadas como sabedoria e enfrentadas com valor. Acho que já tô passando aqui da hora, né? Então, conhecimento de que somos seres imortais que sempre iremos existir o futuro. Então, fica mais claro, esse futuro incerto de que a pessoa com ansiedade tem, né, de vários questionamentos de viver sempre ali no futuro, ele fica mais claro. Sempre existiremos de uma maneira melhor, é lei do progresso. Isso já vai abaixar o nível da ansiedade, então, uma certeza do futuro que a gente sempre vai ser melhor. o autoconhecimento, nos reconhecer como um espírito em processo de evolução, é aceitar com clareza e humildade as nossas limitações, também vão nos ajudar nesse, a passar por essa dificuldade, pela ansiedade. A reforma íntima, tão necessário pra que a gente possa nos melhorar, pra que a gente possa tirar a raiz de qualquer problema. Os laços familiares, a ajuda do ente querido que nos dá o apoio, que sempre vai estar do nosso lado, nos amparando. E se esse, essa pessoa não estiver dentro de casa, procure um centro espírita, com os amigos, né, aquela pessoa que vai te dar o apoio, que não vai te julgar, que não vai falar que é frescura. a oração, a vigilância, né, lembrando que os espíritos inferiores sempre estão atentos às nossas, às nossas, às nossas, às nossas maiores dores, né, então, estão sempre atentos a querer influenciar os nossos pensamentos, né, o passo, o estudo. E aí, o capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, vai também nos ajudar a compreender todas essas aflições e dificuldades e ajudar a passar por tudo isso com muito mais serenidade e resignação. E aí, finalizo com essa passagem que está em Mateus, capítulo 6, versículo 31 a 34, que fala, não andeis, pois, inquietos, dizendo que que comeremos, que beberemos, com o que nos vestiremos, tá vendo? Sempre no futuro. O que a gente vai comer? O que a gente vai beber? O que a gente vai se vestir? Porque todas essas coisas os gentios procuram, né, os gentios eram povos que não eram judeus na época, que não adoravam a Deus, não obedeciam as leis de Moisés. De certo, vosso pai celestial bem sabe que as necessidades de todas as coisas, então, Deus sabe das nossas necessidades, mas buscais primeiro, 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 reino, reino de Deus. E todas as vossas, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Eu termino aqui com essa mensagem, então, de fé, de confiança, de saber que Deus sempre está do nosso lado, de que saber também entender de que um futuro melhor nos espera, que espera que tenha ajudado aqueles que sofrem um pouquinho dessa, desse transtorno de ansiedade. Então, vamos...